Oi pessoal do Portal ABC, a gente está aqui na Bienal do livro em Brasília Hoje para conversar com o Nicolas Berg, que é poeta, mora aqui em Brasília desde os 15 anos A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o livro que ele está lançando e vários assuntos bacanas Nicolas, eu queria primeiro perguntar para você sobre a poesia O público que gosta de poesia, ele é um público diferente, como você enxerga isso? É um poesia pequeno, é um público pequeno, é assim, é pequeno, no mundo todo é um público de poesia assim A poesia tem um estigma de que a poesia é muito difícil, que o poeta é muito complexo, que a poesia é comunicável A gente tenta quebrar isso, fazer uma poesia comunicável, mas que seja poesia, porque não é qualquer coisa também que é poesia Que comunique, que as pessoas tenham retorno E é uma poesia muito difícil, essa poesia que comunica, que fala Então, porque a gente quer, o poeta quer ser lido, no meu caso eu quero ser entendido também Então, eu tento desconstruir essa complexidade A gente tem visto nos últimos tempos o crescimento dos livros publicados na internet O uso das redes sociais por alguns escritores Como você enxerga a internet nesse papel de distribuição, de produção, de literatura? Ah sim, muito importante, hoje o acesso, você quer ter um poema Bilewinski, do Chacal, você clica ali e uns 5 segundos ele está na sua tela Antes você tinha que ir num livro, numa biblioteca Quer dizer, a rapidez da divulgação é fantástica, o acesso à informação é uma revolução E também a veiculação da poesia pela internet é uma revolução Quer dizer, é uma coisa que está presente Agora, uma coisa que eu vou dizer às pessoas A tecnologia não melhora o poema Ou a internet, ou estar na internet, ou ficar num blog que pisca, não sei o que, não sei o que Vale ainda aquilo que está escrito O conteúdo é que dá a palavra final Eu trabalho sempre por isso Quer dizer, internet e tal, grandes tecnologias Mas você acha que com a internet é mais fácil de chegar ao leitão, de divulgar o seu livro? É sim, muito mais fácil E o bom é que o poeta, que está começando assim, começa a testar os seus poemas na web Começa a botar em blog, ver o poema publicado, ver o poema na tela Eu gosto muito do papel, porque a tela, na internet, você deleta O blog deleta, o som, mas milhões de artes foram já economizadas na publicação de poesia em web Mas eu gosto do papel, mas eu acho que é um bom começo Começar por ali, testar os poemas, ver a reação das pessoas Ver escrito, ler e depois passar para o papel Você acha um bom passar do papel? A pessoa já recebe um retorno ali, né? E ela mesmo vê o seu poema ali Mas esse retorno, a questão do retorno A pessoa fica esperando um retorno E o importante, o que interessa Que as pessoas produzam muito o poema também O que interessa é a opinião dele Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro Você está adicionando agora esse mês, né? É um dicionário afetivo de Brasília É um roteiro sentimental São meus 40 anos de Brasília Que estão aí relatados em 206 vertentes Falando de coisas que eu... Interessante que eu vi nesses 40 anos Que eu vi lendas urbanas, parte ecológica, história, arquitetura Eu tento aí colocar umas coisas que não estão na internet Informações que as pessoas não sabem, né? Ou que causam um certo espanto Ou o que eu quero Aí tem pessoas que puxam Nascer que eu não sabia É o que eu gosto de ouvir Sim, e você tem uma relação muito forte no Brasil, né? Quando você fez um dicionário afetivo É Como que você traduz essa relação com as palavras? Você já tem cinco livros, né? Sobre Brasília Sobre Brasília Sobre Brasília Brasília é uma obsessão Os outros poetas têm essa obsessão A morte A mulher amada A dorada A pátria Lá, 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 lá Eu gosto de escrever sobre Brasília Com uma cidade muito simbólica Com um simbolismo muito grande, né? E essa racionalidade Esses números Essa proposta É uma cidade muito nova, né? Brasília é uma flor em branco, né? Que às vezes se escreveu um pouco sobre Brasília Então eu preenchi desse Brasil Esse nicho de um poeta de Brasília, né? Que é uma honra e tal Mas que é um imitador também, né? Um rótulo assim Eu tenho um livro de Coisa Erótica Tenho um livro sobre infância Tenho outro livro sobre outros temas existenciais Mas eu caio sempre em Brasília Porque é a cidade onde eu fico Eu gosto de escrever sobre Brasília Você, pra se inspirar, pra escrever Você anda pelas coisas que você faz? É, eu sou um brasiliense Já eu uso a cidade Eu fui na cidade no início Havia um estranhamento muito grande A cidade que me maltratava Eu maltratava a cidade Eu cheguei aqui A cidade de atualização Era uma idade muito grande Hoje já há um diálogo com a cidade, né? Mas o que me inspira é tudo Tudo, né? Eu vivo a cidade Como qualquer brasiliense, né? Eu vou no lugar Eu vou no pastel Eu vou no alto cana Eu vou nos lugares Eu vou no shows Eu ando a pé Eu vou nos parques Então as coisas vêm assim aos pedaços Você depois monta, né? Mas eu adoro Brasília As pessoas acham que não Mas eu sou crítico Porque eu acho que o Brasília é modelo É uma proposta E a gente tem que mudar essa proposta Eu acho que ela pode ser melhorada E a poesia também é um espaço política, né? E a poesia humaniza a maquete Sabe? Uma maquete viva Brasileira, né? Brasileira não é mais uma cidade artificial A poesia, ela chega aí Pra tornar a cidade menos artificial Mais humana E não só uma cidade de verdade Como já é Tá joia Muito obrigada, Niko Que é meu livro Que é meu livro É eu também